pode ser esse problema aqui ó, a letra P7 pronto, solucionado coisa boa fala família, tudo bem com vocês? quem fala aqui é Gilberto da loja G. Oliveira Informática, tudo bom? então eu estou passando por esse perrengue aqui ó na hora de eu fazer as minhas impressões, notas fiscais, meus produtos enviar, envio para todo o Brasil tem um vídeo falando desses produtos e tem o meu site goliveira.com.br na hora de fazer minha nota embalando os produtos aqui na hora de fazer a nota pode ser esse problema aqui ó a letra P7 então, eu buscando algumas informações e aí eu venho trazer essa solução aqui pra vocês, tá bom? acompanha o vídeo aí então família, vamos para a solução a impressora tá aqui ó eu vou gravar nesse celular beleza? vamos para o vídeo, deixa a enrolação então, tamo junto? então vamos lá dar início a manutenção dela então, aqui o botão do Power né, junto com esse Parar então a gente vai apertar aqui segurar, pressionar e dar cinco toques nesse botão Parar, ok? então vamos lá com a mão só você consegue ó um, dois, três, quatro, cinco observe que a impressora tá trabalhando ó tá fazendo uma espécie de manutenção interna aí pronto, a partir desse passo que ela vai ficar acesa aqui bem fixo né painel ó todo não parece nada então a gente vai novamente apertar esse botão aqui laranja cinco vezes, ok? um, dois, três, quatro, cinco vai ficar o laranja ali aceso e aí agora a gente vai dar um toque apenas aqui no botão de ligar esse é pra ele fazer o reset é reconfigurar aqui a memória da impressora observe que ela tá fazendo a manutenção interna ó ó o barulhinho com observação ó deixar os reservatórios de tinta cheio ela vai fazer a impressão ó pronto então pode sair essa impressão aqui ela sai com código escrito aqui só que meu cartucho ele não tá muito bom a cabeça impressão não tá boa então ele só vai sair aqui depois que eu fizer a manutenção depois tem uma outra função aqui só pra fazer a manutenção um cartucho né e aí fica bom e agora a gente vai desligar o equipamento aproveitando galera se te ajudar aí ó por favor inscreva no canal venha conhecer o canal tem diversos vídeos vídeos que eu trago soluções de antenas né boteadores informática estão nesse ramo nosso aí se você puder acompanhar eu agradeço acredito que você vai aprender bastante vamos ligar o equipamento agora isso tá tudo ok já puxou mais uma folha temos folha ali no estoque na bandeja é a aloe laranja parou tá vendo vamos testar agora vou fazer a impressão aqui vou mostrar a vocês aqui ó vou tirar uma nota fiscal aqui pro meu cliente tá bom vou mandar a impressão aqui pra ver se vai sair tudo beleza só um minutinho aí aproveite se inscreva no canal e deixa o seu like tamo junto pro galera já dá um ctrl p imprimir a senhora já em movimento coisa boa nota fiscal pronta agora eu vou enviar pro nosso cliente tá bom geoliveira.com.br se inscreva no canal deixe seu like tamo junto galera fui até o próximo vídeo tchau 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 tchau